Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar pra vocês a parte 2 do vídeo respondendo perguntinhas que vocês mandaram tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então, se você não viu ainda a parte 1, vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem ver. A primeira pergunta é, é impossível ter tempo pra você, como todos falam? Na parte 1, eu falei um pouquinho sobre meu porpero, que é esse período que você passa depois do nascimento do bebê. Então, assim, essa questão de, nossa, é impossível você ter tempo pra você, por uma parte ela é real e por outra parte não. Por quê? Eu vou falar da minha experiência, tá? Por exemplo, tem dias que eu consigo fazer muita coisa. Que o Davi dorme bem durante o dia, que ele faz ali a soneca certinha e tudo mais. Só que tem dias que não dá. Tem dias, assim, que eu nem consigo esclavar meu dente, não consigo pentear o cabelo. Porque aquela coisa já acorda na demanda e troca a fralda da mamá e é uma loucura. Então, quando eu tô num dia super exaustivo, que eu não consegui nem escovar o dente, que eu esqueci de comer, eu penso, isso é só um dia, vai passar. Amanhã é outro dia, amanhã a gente tenta de novo. Mas arrumar meu cabelo é uma coisa que demora um pouquinho mais de tempo. Então, às vezes eu consigo fazer sozinha com ele, enquanto eu tô durante o dia com ele, eu consigo arrumar. Mas muitas das vezes eu prefiro que o Queiroz chegue do trabalho, fique com ele e eu consiga finalizar meu cabelo com mais calma. Consiga ali tomar um banho com mais calma. É uma coisa de você também, ali, ah, tem um tempinho, o seu bebê dormiu. É uma questão de você também se colocar como prioridade. É uma coisa que eu tenho que mudar, sabe? Porque às vezes eu tenho um tempinho ali, eu prefiro trabalhar, eu prefiro, nossa, eu tenho que produzir vídeo, eu tenho que aproveitar que ele tá dormindo, tenho que colocar roupa pra lavar, tenho que fazer comida, tenho que organizar a casa. E às vezes eu vou me deixando, vou me deixando, vou deixando de me cuidar. E às vezes eu pego, paro e penso, nossa, Manu, para um pouquinho, vai ter um banho, vai descansar, vai dormir, vai ler um livro. Não sei se fez muito sentido, mas pra mim tá sendo desse jeito. A próxima pergunta é a seguinte. Manu, o meu medo é ter parto normal e ocorrer a laceração. Como que foi pra você? Essa questão vocês me perguntaram muito no meu relato de parto, pra falar um pouquinho mais sobre a laceração. Então, vou trazer aqui a minha resposta e também algumas dicas caso você passe pela laceração. E também, assim, caso você, nossa, quero passar pelo parto normal, mas tá, se ocorrer a laceração, o que que eu tenho que fazer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, o que que é laceração? Bom, quando você tem o parto normal, pode acontecer de, quando o bebê passar ali pelo canal vaginal, acontecer de ter algum rasguinho, né? Que é normal, é super normal acontecer a laceração. Mas também tem a episiotomia, que o que que é isso? Ao invés de ser esse rasguinho natural, o médico corta. Eu conversei com a minha médica e ela falou que é muito melhor acontecer a laceração natural do que fazer a episiotomia. Eu tive laceração e levei seis pontos. No início, eu fiquei um pouco assustada, porque depois que ele nasceu, logo que o Davi nasceu, eu já fui pra uma marca pra levar os pontos. E, assim, eu perguntei pra minha médica quantos que foram, e ela falou seis. Ali eu já me desesperei, meu, seis. E já fiquei pensando, né, meu, como é que vai ficar lá embaixo? Tipo, vai ficar tudo costurado. Já começou a me bater um desespero. Ainda mais bater um desespero quando eu fui tomar banho pela primeira vez, que eu senti os pontos. Nossa, por onde eu passava a mão, era ponto, ponto, ponto. Aquilo começou a me dar um ruim. Até que, nos primeiros dias, eu não me atrevi a olhar como que tinha ficado. Eu falei, eu não vou olhar. Porque se eu olhar, eu vou ficar desesperada. Mas eu ouvia muitas meninas falar, volta tudo normal, tudo certinho, volta. E realmente voltou. Só que eu tive que ter alguns cuidados com o meu corpo, com os pontos que as enfermeiras me deram essas dicas. A primeira foi, já no hospital, na verdade, me deram essa dica. De você usar como se fosse uma almofada pra você sentar. Pra você não ter ali o contato direto dos pontos, como ali, enfim, a cama, a cadeira. E a minha mãe fez uma dessa almofada. Inclusive, vou colocar aí uma fotinho pra vocês de como que é essa almofada. Ela é como se fosse um negócio redondo. Que ela não permite que você ali entre em contato certinho dos pontos com a cadeira. Tem pra comprar, mas no caso a minha mãe fez pra mim. Outra coisa. Manu, dói muito a laceração? Quando ocorre a laceração, eu não senti. Não senti rasgando, nem... Não senti. Mas tem mulheres que falaram pra mim que elas tiveram parto normal sem anestesia, né? Sem analgesia. E também tiveram a laceração e não sentiram. E eu também tive que ter alguns certos cuidados também ali com os pontos. Que foram o quê? Lá na maternidade, a enfermeira falou bem assim pra mim. Olha, quando você for fazer xixi, você faz xixi e joga água ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Se você tiver aqueles chuveirinhos, sabe, do lado do vaso, quando você for fazer xixi, você vai pegar aquele chuveirinho, vai fazer xixi e vai jogar ao mesmo tempo água em cima. Pro xixi, assim, não arder lá nos pontos. E isso ajuda demais. Eu fiz isso ali nos primeiros 10 dias, até eu me sentir realmente segura de não precisar mais usar o chuveirinho. E quando eu ia pra algum lugar, assim, ah, quando eu tava aqui na casa dos meus pais que não tinha, como é que eu fazia? Eu ia pro chuveiro. Eu fazia xixi no banho, assim. Era a única opção de não sentir dor. Porque realmente arde um pouquinho, então é bom você ali jogar água enquanto faz xixi. Outra coisa. Quando você for se limpar, se você for fazer xixi ali no vaso, né, usar o chuveirinho e tudo mais, não usar papel higiênico pra se limpar. Por quê? Se você usar o papel higiênico, vai grudar tudo nos pontos. Vai ficar tudo cheio de papel higiênico e um caos. Então, o que que me indicaram? Usar lenço umedecido. Toda vez que eu ia no banheiro, eu me limpava com lenço umedecido. E todas as vezes, depois de ir ao banheiro, eu usava um produtinho chamado Andouba. Ele, se eu não me engano, é um remédio que ele anestesia, que ele deixa meio que anestesiado ali, sabe? Enfim, tirou muito a minha dor no pós-parto. Então, toda vez que eu fazia xixi, ia lá, passava um Andouba, que é tipo um sprayzinho. E a questão dos pontos. O meu ponto não era aquele que você tem que tirar, sabe? Os pontos, eles vão cair sozinhos. Então, o primeiro caiu com sete dias pós-parto. E o último caiu perto de um mês do Davi. Outra coisa também que ajudou. Quando eu sentia muita dor, muita dor, eu colocava um absorvente congelado. Como é que funciona? Minha médica também indicou de fazer um chá de camomila, pegar aqueles absorventes noturnos, encharcar, embebedar aquele chá, colocar no freezer. E quando você sentir muita dor, sentir que tá inchado, você colocar dentro daquelas calcinhas pós-parto, sabe, aquelas que é de fralda, você colocar ali, em contato direto, pra poder aliviar. E aliviou muito. Olha, gente, eu acho que era isso sobre laceração. Eu pensava que era um bicho de sete cabeças, que ia ser muito complicado cuidar dos pontos, e eu tinha muito medo de infeccionar. Mas foi bem tranquilo, no meu caso. Já ouvi mulheres que tiveram experiências piores, assim, que, nossa, doeu muito e tal, a recuperação foi muito difícil. Mas, no meu caso, assim, nos primeiros dias foi mais difícil pra sentar. Eu tinha que sentar e levantar muito devagarzinho. Eu tinha que me lembrar toda hora que eu tava com os pontos, pra eu não sentar muito rápido, levantar muito rápido, porque doía. Então, eu tinha que ir bem devagarzinho, bem tranquila, pra não me machucar. Acho que é isso. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, coloquem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Próxima pergunta. O sentimento em relação ao marido muda, esfria ou o amor aumenta? Na primeira parte, respondendo as perguntas, eu falei um pouquinho sobre esse relacionamento com o marido depois do nascimento com o do bebê, né? Como é que funciona? E como é que foi a minha experiência? Mas, assim, no meu caso, o amor não esfriou, tá? Mas por quê? Eu e o Queiroz, a gente sempre busca ter um tempo nós dois. Por exemplo, a gente gosta muito de assistir filme. Então, a gente vai lá, escolhe um filme, escolhe uma série, coloca. Só que, como tem o Davi, tem que estar cuidando dele ao mesmo tempo. Então, a gente pega e fala, cuida a mim pra dormir ali do nosso lado. Enquanto eu tô amamentando, a gente assiste um filme. Também a gente sai. Por exemplo, ontem a gente pegou e saiu pra passear no shopping. Então, são coisas que você tem que priorizar o casal. Igual eu falei na primeira parte, eu tenho que me policiar de, tipo, também fazer a minha parte de... Sabe aquela coisa, assim, de você ser surpreendido? Do marido te levar flores, essas coisas? O Queiroz, ele é muito proativo nesse quesito. Só que eu não sou. Porque, sei lá, gente, eu sou muito... Eu demonstro meu amor de outras formas. Só que eu sei que pra ele, isso é importante. Então, eu tenho que me policiar nessa questão. Que uma coisa que ele gosta muito é de quando eu cozinho comidas gostosas. Então, eu tô me esforçando mais nessa questão. Até porque agora, com o Davi, é um pouquinho mais difícil de eu cozinhar. Mas quando eu tenho o tempo de cozinhar, às vezes eu penso, ah, vou fazer uma coisinha rapidinha e tal. Só que eu quero priorizar fazer, sabe, uma coisinha, às vezes, mais elaborada. Mais coisinhas que eu sei que ele gosta de comer. Então, eu acredito que essas coisas, assim, sabe? Quando os dois se esforçam pro casamento ser uma coisa nova todo dia. De ter aquela coisa de se surpreender, de você demonstrar amor. Acredito que os dois vão se sentir bem, os dois vão se sentir amados. E vai ser um pouquinho menos complicado passar por esse momento aí do porpério. Próxima pergunta. Quero muito ser mãe, mas tenho medo do financeiro. Gasta muito mesmo? Essa questão, assim, por exemplo, do enxoval, são muitas coisas que precisa, né, pra ter um bebezinho. Que é ali a questão da banheira, caso você queira dar banho de banheira, né? Mas também tem a opção de você dar banho de chuveiro, roupinha, fralda, lenço umedecido. Inclusive, eu quero até fazer um vídeo sobre enxoval, do que realmente é necessário. Comprar ali, ali pros primeiros mesinhos do bebê, né? Pelo menos na minha visão do que tá sendo bom pra gente. Mas, assim, no meu caso, eu quis comprar, assim, tudo que a gente pôde comprar do bom e do melhor pro Davi. Não necessariamente do mais caro, até porque muitas das vezes não é o mais caro que é o melhor. Muitas das coisas do Davi a gente comprou na Cresce e Perdi, que é um desapego infantil. Mas mesmo assim, gente, gasta. Gasta bastante. Porque, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não sabia que o bebê gastava tanta fralda. Nós ganhamos muitas fraldas no chá de bebê, mas, assim, gasta muita. Eu já ouvi gente falando que gasta muito, mas eu não sabia que era muito. Por exemplo, o Davi ontem, só durante o dia, fora as fraldas que a gente trocou de madrugada, só de dia foram 10 fraldas. 10 fraldas no dia. E é basicamente isso, todos os dias, desde o início de vida dele. No primeiro mês dele, ele gastou quase 200 fraldas. Sim, 200 fraldas. Pode parecer louco, mas é verdade, gente. É muita fralda. Então, assim, se você for pensar, se você for pegar o valor de um pacote de fraldas e ver, é muito dinheiro. Principalmente dos primeiros meses. Claro que depois vai diminuindo ali a quantidade de fraldas, né? Eu espero, tomara que seja. Mas só de fraldas já vai uma boa grana. A não ser que você queira usar fralda de pano. Mas aí você vai ter que ter a questão de lavar as fraldas de pano. Porque eu não teria a capacidade de ficar lavando fralda todos os dias. Mas enfim, isso é a escolha de cada um. Lêncio umedecido vai muito também. Aqui, é claro que falam que é muito bom usar algodão com água. Gente, eu quero praticidade. Praticidade, claro, com a segurança do meu bebê. Eu falei, ah, se o Davi não tiver alergia a lenço umedecido, eu vou usar lenço umedecido. Porque, gente, ficar esquentando água e ficar usando algodão, pra mim não dá. Na minha escolha, na minha maternidade, eu escolhi não usar aguinha com algodão. Porque minha vida já tá muito corrida. Imagina ter que ficar esquentando água, ficar na temperatura de água pra poder ficar limpando a bunda do bebê. Eu falei, ah, vou usar o lenço umedecido certinho, de recém-nascido. Se ele tiver alergia, vamos pra algodão com água. Se ele não tiver, continuamos com o lenço umedecido, porque é muito mais prático. Muito mais prático. Mas, por favor, não se sintam ofendidas se você usa algodãozinho com água. Mas, é igual aquilo que eu falo, maternidade, cada mãe sabe das suas escolhas. Cada mãe sabe o que é bom pro seu bebê, o que é bom pra você. E é aquela coisa, você tem que pensar, ah, se o bebê adoecer, você vai levar ele pra um hospital público? Ou você vai querer levar ele pra um hospital particular? Você vai querer pegar um plano? Então, é mais um gasto. Ah, você vai querer, enfim, colocar ele numa escolinha particular? Mais um gasto. Ah, você vai querer comprar roupa da Carters? É caro. Então, assim, a gente fez o planejamento certinho pra poder conseguir engravidar do Davi e estar mais tranquilos financeiramente. Porque a gente realmente queria, assim, escolher tudo do nosso jeitinho, sabe? Sem se preocupar tanto com o financeiro. Próxima pergunta. Quantas fraldas ele usa por dia? Igual eu falei pra vocês, né, na pergunta anterior, durante o dia ele gasta mais ou menos umas 10 fraldas. Durante a noite, agora tá diminuindo as vezes que a gente tem que trocar de noite. Mas, geralmente, é umas 3 fraldas por noite, 3, 4. Então, vai fralda, gente. Vai muita fralda. Inclusive, uma das coisas que a gente comprou que ajudou muito foi aquela lixeirinha anti-odor. Vou colocar uma fotinha aí pra vocês. Que eu vi, assim, muitas mães falando que é bom, muitas mães falando que é ruim. Ao meu ver, eu gostei. Não fica com cheiro de cocô no quarto. Se você colocar naqueles lixeiros normais, vem o cheiro do cocô. Mas aquela lixeirinha não vem. Claro que, agora que o Davi tá aumentando o tamanho da fralda, essa lixeirinha, ela suporta menos fraldas. Mas, mesmo assim, ela cabe muita fralda. Quando ele usa aí muitas fraldas por dia também, 10, 12 fraldas por dia, sempre tem que estar trocando ali, né? Levando o lixinho lá pra baixo, no nosso caso, né? Porque a gente mora em apartamento. Mas a questão de cheiro de cocô, não tem. Então, só por causa disso, pra mim, já vale super a pena essa lixeirinha anti-odor. Então, finalizamos o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, posso trazer mais esse tipo de vídeo conversando com vocês, da gente batendo papo. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, pra gente poder ir conversando. Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!